Queremos acolher hoje de forma especial a imagem diocesana da mãe peregrina Nesse último dia de maio nós celebramos Nossa Senhora da Visitação É Maria que visita todas as casas, todas as famílias Ela que estava presente lá no dia de Pentecostes Sobre ela também desceu o Espírito Santo E nós então temos a alegria de receber a visita da mãe peregrina Através da imagem diocesana Vamos acolhê-la com muita alegria E que ela nos ajude a abrir o coração para recebermos hoje o dom do Espírito Santo Virável, ó mãe peregrina A tua visita aquece e ilumina Pois trazes contigo o teu filho Jesus Querida, caminho, verdade e luz Por nossa Judéia, ó mãe com carinho Tu vens apressada, estás a caminho E onde tu cheira, estás a caminhar As casas que a vimos, em cada chegada Mãe adivinada, ó mãe peregrina A tua visita aquece e ilumina Pois trazes contigo o teu filho Jesus Querida, caminho, verdade e luz